Enquanto você participa, a gente segue aqui com mais informações e agora sobre economia para você, economia financeira. Isso porque os juros do cartão de crédito estão no maior nível em duas décadas. A taxa, para você ter uma ideia, chegou a 463% ao ano e 15,5% ao mês. Isso faz com que o número de endividados aumente no país. Segundo dados da SPC Brasil, mais de 59 milhões de pessoas físicas terminaram o primeiro semestre. De 2016, inscritas em cadastros de devedores. É, Clébio, é uma situação muito delicada e nesse cenário um tipo de serviço tem crescido muito no Brasil. O cartão de crédito pré-pago. Ele permite que você tenha mais controle sobre os seus gastos e finanças. Para explicar como esse serviço funciona, a gente recebe aqui no estúdio o CEO da Acesso, Sérgio Kulikovski. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao Link Recoa News. Obrigado, obrigado pelo convite para poder falar sobre o pré-pago. Obrigado, Sérgio. Vamos lá, primeira pergunta. Qual é a diferença do cartão de crédito convencional que todos conhecem para o cartão pré-pago? A diferença básica é que o cartão de crédito tem um limite que é pré-dado pelo banco, pelo emissor. Já o cartão pré-pago, a própria pessoa faz o seu limite. O dinheiro que a pessoa botar dentro do cartão é o dinheiro que ela pode gastar. Com isso, a grande vantagem é que ela nunca vai ficar negativa. Exato. Nunca vai ter surpresa, nunca vai ter uma tarifa extra. É sempre uma coisa muito transparente. Sérgio, a gente está muito acostumado a ver a utilização de cartões de crédito pré-pagos para viagens ao exterior. Tem aqueles que o próprio banco oferece ou que se compra de alguma agência que vende câmbio. No caso do pré-pago nacional, me parece que ainda é muito desconhecido do público, das pessoas que precisam se utilizar. Como é que você enxerga isso? Você acha que pode se tornar uma tendência que, inclusive, facilita o controle daquelas pessoas que geralmente entram no vermelho e quando entram para pagar o rotativo, se embananam inteiras? Eu acho que o cartão pré-pago nacional é a mesma coisa que o cartão em uma de estrangeira. O cartão que a gente emite, outras empresas emitem, são também internacionais, então também podem ser usados em viagens. Mas chegando na tua pergunta, que é se isso vai se tornar uma tendência, já está se tornando uma tendência enorme, porque hoje a gente precisa comprar tudo pela internet. A gente compra já Netflix pela internet, Spotify, quer comprar joguinho e isso, para quem não tem conta em banco ou não tem cartão de crédito, a única maneira é o cartão pré-pago. Nós vemos hoje as pessoas usando muito em atacadistas, supermercado, porque é a melhor maneira de você controlar e olhar o extrato no fim do mês daqueles R$ 800 que eu gastei, foram R$ 200 para isso, R$ 300 para isso e R$ 50 para o entretenimento. Dá um controle total e transparência nos seus gastos. Bacana. Quais são as exigências para que eu, Lidiane, tenha um cartão como esse? Eu preciso ter um limite de idade, idade mínima, eu preciso ter um nome limpo? Como é que funciona isso, Sérgio? A única exigência é que você exista, que você tenha um CPF. Não, e é literalmente isso, se a pessoa tem um nome sujo na praça, por qualquer razão, se ela tem algum problema de não ter um compromisso de residência, não tem problema, ela precisa existir. Então, o que é exigido hoje pela legislação do cartão pré-pago é, eu preciso ter o teu nome, teu CPF, teu e-mail, teu celular, para ter maneira de me comunicar com você. Mas, como não existe nenhuma relação de crédito no pré-pago, eu não preciso que o teu nome esteja limpo na praça. Então, tem muita gente usando isso porque ela sabe que todo o dinheiro que ela vai receber vai para uma conta onde alguém vai puxar esse dinheiro porque ela está devedora, não, ela bota no cartão pré-pago e sabe que aquele dinheiro está protegido. É exatamente a tua carteira de dinheiro que está no bolso, transformada num plástico para comprar em qualquer lugar. Agora, Sérgio, aí tem uma questão interessante, porque muita gente recorre ao cartão de crédito justamente para poder parcelar compras. Eu consigo fazer parcelamento pelo cartão pré-pago? Até poderia fazer o parcelamento, mas não faz muito sentido. Porque, vamos dizer que você fez uma compra de R$ 300,00 em R$ 3,00 de R$ 100,00. O pré-pago vai bloquear os R$ 300,00 de uma vez. Então, não faz sentido para o usuário ser bloqueado tudo. Então, é melhor a gente, no nosso caso, e na maioria das empresas, só permite comprar a vista para que o consumidor não esteja sendo enganado de que ele está parcelando. Porque ele não está parcelando nada. Ele vai bloquear a quantia, exatamente, que é o valor da compra. Então, por enquanto, olha só que bacana. Não precisa ter nome limpo, você pode ter esse cartão pré-pago. Não tem que ter idade, é só um CPF. Isso. E quais os custos, então, para você ter um cartão como esse e a manutenção também? Tem, basicamente, quatro custos. O primeiro custo é para você comprar o cartão. Então, comprou no varejo, no supermercado, uma bolsa de jornal. Ah, você compra um cartão físico em algum lugar? Exatamente. Você chega no supermercado, tem lá na Gondola, a gente tem hoje 3 mil pontos de distribuição, outros players do mercado têm mais pontos. Você chega, pega o cartão no Totem e passa como se fosse comprar chiclete, bala, arroz. Mas aí não tem o seu nome, então? Não vai sair com o meu nome? Vai sair com o seu nome, mas ele está identificado no teu nome, porque logo depois que você comprou, você tem que ligar ou entrar pelo aplicativo e identificar cartão tal número pertence a tal pessoa. Exatamente. E daí associa. Segundo, então tem o custo da compra. Se você compra pela internet, esse custo não existe, porque você faz uma carga mínima de 100 reais e a gente não cobra nada pelo cartão. Segundo custo é um custo de mensalidade. Essa mensalidade é cobrada 5 reais por mês, mas só se você tiver dinheiro no cartão. Então imagina, por exemplo, que no mês de outubro cobrei 5 reais, mês de novembro sobrou 3 reais, só vou cobrar 3 reais. Não usou dezembro, janeiro, fevereiro, botou mais 100 reais. Eu só vou cobrar os 5 reais no mês de fevereiro. Eu nunca cobro atraso e você nunca fica em dívida com o cartão pré-pago. Isso é uma coisa que é maravilhosa, porque permite que a pessoa fale, ó, quando eu precisar eu uso. Não estou precisando, não uso, deixo lá guardado na minha avia. Não vai ter nenhum custo adicional mesmo, né? Nenhuma surpresa. O outro custo que existe é o custo de carga. E a gente cobra o custo de carga porque é para recompensar o custo da cadeia de carga. Então cada vez que você quiser colocar um dinheirinho ali, aonde você vai? Você paga 2 reais e 50 cada vez e você pode ir em vários lugares. Pode ir em bancas de jornais, pode ir em lotéricas, pode ir em caixa de supermercado com de açúcar, pode pagar um boleto que você paga em qualquer lugar do mercado, pode fazer via depositificado, pode fazer via TED se você for bancarizado. Então tem hoje centenas de milhares de lugares onde você pode carregar. Em qualquer banco, você chega no ATM e faz o depósito identificado. Agora, Sérgio, concluí não? Não, não, tá bom. Quando você fala sobre esse tipo de cartão, imagina o seguinte, a pessoa logo se pergunta onde eu vou poder usar? Quais são as bandeiras disponíveis? Todas aquelas mais aceitas em todo o mundo ou tem uma bandeira específica que vocês trabalham? Hoje em dia, esse cartão é emitido com todas as bandeiras. Todas as bandeiras. Tem empresas que emitem a bandeira Visa, Mastercard e até mesmo Elo. No nosso caso, o acesso trabalha com a bandeira Mastercard. A realidade é que hoje a rede de aceitação nacional é muito grande para a Mastercard ou Visa e a Elo, todo lugar aceita. Para o lado internacional, você precisa ter uma dessas bandeiras mais internacionais, Mastercard ou Visa. E daí funciona em qualquer lugar do mundo. É impressionante. No Brasil, funciona já em 4 milhões de estabelecimentos. E se for pelo mundo, estou falando de mais de 100 milhões de estabelecimentos. Ou comprar na internet, ou comprar na Amazon, ou comprar qualquer coisa que eu compre pela internet, eu consigo utilizar. Exatamente. Perfeito. O perfil. A quem realmente pode interessar um cartão como esse? Agora, como mãe, por exemplo, eu penso que daqui a um tempo eu posso comprar um cartão desse e dar para a minha filha. Ela poderia usar sem problemas ou para uma outra pessoa? No meu caso, eu fiz exatamente isso que você acabou de mencionar. Eu peguei e dei dois cartões. Um para o meu filho de 13 e um para a minha filha de 11 anos. Eles vão viajar, eu boto lá 200 reais e eles sabem que eles podem gastar aquele dinheiro. Meu filho pega e me manda o WhatsApp. Pai, eu preciso comprar uma coisa, vai custar 400 reais. Na hora, eu entro no aplicativo, transfiro o dinheiro do meu cartão para o cartão dele, 10 segundos depois ele já está usando. E é uma coisa super fácil. Muito bom. E é muito simples e você controla todo o negócio. Como mãe, você quer dar dinheiro para os seus filhos para uma emergência, mas você também quer deixar dinheiro talvez com alguém em casa para fazer as compras da casa. Você talvez vai... Eu vejo muita gente, por exemplo, que tem motorista ou tem outros funcionários em casa e perde o controle. Eu dei 100 reais, cadê o troco? Não sei quanto gastou. Com o cartão você vê exatamente aonde foi gasto. E não tem nenhuma dúvida se foi gasto de segunda a sexta, no horário de trabalho e tudo mais. Então, esse é um público, que é o público, vamos dizer, bancarizado, que vai delegar despesas. Um outro público enorme é o público do desbancarizado, subbancarizado, que quer comprar pela internet. Esse público quer comprar pela internet ou ele quer fazer uma viagem, quer fazer uma poupança para eventualmente comprar na internet. Então, esse é um outro público enorme também. Um terceiro público é o público salariado, que não tem conta em banco. Hoje, 50% dos brasileiros não tem conta em banco, recebem salário em dinheiro. São Paulo, talvez a gente não perceba isso, mas vai para outras regiões do Brasil, tem uma incidência muito maior de salário em dinheiro. E pode passar a ganhar, receber o salário com o cartão pré-pago, numa boa, porque ele é um meio de pagamento absolutamente legal. E o último exemplo que a gente adora ver é o público corporativo. Hoje tem um monte de empresas que, quando o funcionário vai viajar ou vai fazer uma visita, ele está gastando o cartão de crédito dele, acabou a visita, ele fica 15 minutos fazendo relatório de reembolso de despesa. Se ele tivesse um cartão pré-pago da empresa, o relatório de viagem está feito. Seria muito mais simples. Muito bom. Sérgio, obrigado pelas informações valiosas para a gente. Esperamos recebê-lo em breve com outras notícias boas para o nosso telespectador, que é consumidor. Ok, muito obrigado. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigada.